Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? Hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das oportunidades de emprego. Atenção você que está à procura de emprego, né? De uma oportunidade. O Albert Silva tem as informações pra gente agora das vagas disponíveis pra esta segunda-feira. Albert Silva, como que a gente começa a semana em termos de oportunidades de emprego? Olha, Ana, a gente começa com 44 oportunidades, viu? Pra você que está fora do mercado de trabalho, como agente educador, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, tem também consultor de vendas, encarregado de obras, de manutenção, fiscal de piso, mecânico de equipamentos pesados, mecânicos de veículos, operador de empilhadeira elétrica, operador de instalação de ar-condicionado, pedreiro e servente de obras, ao todo são 44 oportunidades aí. Aí você pode dar uma passadinha na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Três Lagoas. Tem um telefone pra você tirar todas as suas dúvidas também, que é o 3929-1938. Lá atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E você pode também baixar no seu celular aí o aplicativo MS Contrata Mais, que vai dar mais mobilidade, mais facilidade pra você saber quais são as vagas que estão disponíveis. Lembrando que você pode também agendar aí um horário pra você tirar todas as suas dúvidas lá na Casa do Trabalhador. Então é muito fácil, é só baixar no seu telefone aí o aplicativo MS Contrata Mais pra ficar mais fácil, te dar mais mobilidade, mais facilidade pra você ficar por dentro aí das oportunidades no mercado de trabalho em Três Lagoas. Eu volto com você, Ana Cristina. Obrigado. 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 Obrigado.